Equipes do Censo 2022 devem trabalhar nos próximos feriados do mês de novembro para concluir o levantamento de contagem da população brasileira. A orientação é do IBGE. A coleta de dados deveria ser encerrada em outubro e foi prorrogada até o início de dezembro. Chuva, sol, frio ou calor. Tanto faz o clima. Eles andam pelo trajeto estabelecido e de porta em porta, coletando os dados da população. Dona Tereza recebeu com muito carinho a recenseadora. É um serviço que eles não fazem para eles, eles fazem para a gente, né? Além de contabilizar a população brasileira, os números do Censo também fornecem informações sobre a frequência à escola, renda, taxa de ocupação, cobertura de coleta de lixo, saneamento, energia pública e acesso à internet. Dados essenciais para a elaboração de políticas públicas. Ao todo, 140 mil recenseadores têm a missão de visitar 89 milhões de domicílios dos 5.570 municípios espalhados pelo território nacional. A entrevista é feita por um programa rápido e todos os recenseadores são identificados com o crachá e colete. A gente reforça para a população a importância de responder a pesquisa da forma que o recenseador faz a pergunta. As pessoas podem abrir as portas, podem receber eles, o Brasil precisa disso.